O meu amor, o meu amor, o meu amor, ela vem toda de campo Toda a mulher vem sem teada, que maravilha, que coisa linda que o meu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor, ela vem toda de campo Toda a mulher vem sem teada, que maravilha, que coisa linda que o meu amor O meu amor, 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 o meu amor Milhões de bozinas, cobram em a minha sensação É uma região de branco, bem carlinda, pura e muito de idade Com a chuva molhando seu corpo, que eu vou abraçar E a gente no meio da rua, no meio da chuva Vai pra minha звada, vai pra minha звada De cima, de cima, de cima, mas quando está chovendo, vai se ver, tô correndo só pra ver, tá meu amor, ela tem toda a vida, toda a vontade é estendiada, que maravilha, que coisa a vida é que é o meu amor. Não entre o contrário, os automóveis, o assim, a veridade, os filhos de cozinhas, com cadeia no guia, sem cessar, ela vem chegando de branco, meiga, linda, pura e muito intimidade, com a chuva molhando o seu corpo, e eu vou abraçar, e a gente não lembra quando o mundo não tem da chuva, A gente não lembra quando o mundo não tem da chuva, que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha.